Fala aí meus amigos investidores e compradores de Baby Doge, como vão vocês nessa manhã de segunda-feira Fire? Baby Doge pode chegar aí a um fundo nesses 25 e voltar a subir daí mesmo. A gente vai bater esse papo sobre tudo que está acontecendo na criptomoeda no dia de hoje, nessa segunda-feira. E como pode ser a semana da Baby Doge, se vai ser uma semana autista ou se vai ser uma semana de baixa. A gente vai fazer toda essa análise nessa segunda-feira e a partir das 11 horas quando o S&P 500 abrir o mercado vai tomar sua decisão e sua direção desta semana. Eu sou o Romário, se você gosta desse conteúdo já deixa o like e já torne-se inscrito aqui do canal. Aqui na Baby Doge, no Twitter da Baby Doge, nada de novo, um giveaway, ela continua aí como a DEX com maior volume do mercado, tá? Nos últimos 7 dias, Baby Doge no top 1, interessantíssimo. Baby Doge é um dos maiores projetos aí de DEX, volta a subir, queimas voltam a acontecer, mas ainda está devagar, graficamente falando. Mas se continuar assim, a Baby Doge pode fazer um grande pivô de alta, o volume caiu 55% para 9 milhões de dólares e o valor de mercado para 287 milhões de dólares. Mas a gente tem a Baby Doge aí tentando uma recuperação nessa região, vou mostrar tudo isso para vocês agora. A gente vai bater esse papo da forma mais técnica possível, até porque o MACD está cruzando aí para cima, pessoal, e vamos ter aí uma possível alta. Vamos começar pelo semanal e a gente vê o que dá para fazer, tá? Diretamente aqui do semanal da Baby Doge, eu falei para vocês que ela vinha buscar essa média de 8, chegou a bater no 20, não pegou a média móvel de 20 períodos, tá? Chegou o preço a bater no 0,00, 0,20, mas não pegou a média móvel de 20 períodos. Essa semana já, uma semana mais animada, já começa querendo voltar acima da média móvel de 8 períodos. O MACD do semanal também volta a querer subir o histograma e se isso continuar assim, pessoal, e não vier testar a média móvel de 8 períodos, tiver um rompimento do 28,400, a gente estarta uma nova tendência de alta. Então, qual o preço que a gente tem que ficar de olho? 28,400 rompeu tendência de alta que pode puxar um pouco mais forte para os investidores, tá? Essa tendência de alta pode jogar o preço lá para os topos e se romper topos ainda para um grande pivô de Fibonacci autista. Para isso tudo acontecer, ela precisa entrar em conformidade com o gráfico diário e aí o gráfico diário quem vai mandar no preço, porque começa do menor para o maior. A gente teve aí um sidebar ontem, esse sidebar foi rompido para baixo, já deu alvo e já está querendo deixar o martelinho aqui nessa região. Se deixar o martelinho no dia de hoje acima da média de 8 períodos, o dia de amanhã abre subindo, a gente vem para romper esses topos aqui que deixamos no 28, se conseguir passar da média móvel de 20 períodos e trabalhar acima do 28,400, como eu falei com vocês, nós estartaremos uma tendência de alta pessoal, isso mesmo. E aí essa tendência de alta pode jogar o preço lá para cima, tendo em vista que a gente já vem deixando uma espécie de fundo, quando tivemos um engolfo de alta em um candle que engolfou 5 dias seguidos, agora vamos ver se ele fez o pullback dele necessário, esse sidebar já fez o pullback dele e volta para subir. É o que eu espero aí da Baby Doge, ela ter altas aí a curto prazo. Se o Bitcoin despertar das cinzas nessa manhã de segunda-feira junto com o S&P 500 e uma alta do S&P 500, sim, nós vamos ver o preço da Baby Doge despertar junto e seguir nessa tendência de alta. O que ela não pode fazer é deixar um topo mais baixo do que o topo anterior e voltar a cair, porque aí fica bem complexo, tá? E ela quebraria esse padrão de alta. O ideal é que daqui ela parta subindo, mesmo que devagarzinho até romper topo, para a gente poder investir mais tranquilo e pegar. Como eu falei com vocês, eu entrei aqui, deve estar pertinho do meu ponto de entrada, eu entrei no rompimento desse candle e pretendo levar até o 100% topo, como eu falei com vocês. Então vamos para mais esse trade em Baby Doge, se você gostou da minha análise, já aproveita, já deixa um like. E nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e fui, até a próxima.